Nossa saudação a você que está em casa, você que está nos acompanhando através dos canais, nas redes sociais do YouTube e do Facebook. Quero convidar você para ficar com a gente na cerimônia de posse do prefeito Davi Barros, do vice-prefeito Bebeto Barros e dos vereadores do município de Geraldo Ponciano. 2020, um ano atípico, um ano que com certeza ficou marcado por conta da pandemia. Um ano em que perdemos grandes amigos, vidas foram ceifadas por conta desse vírus que assola a todo mundo. Mas 2021 chegou e nós estamos aqui acreditando que esse ano será um ano diferente. Será um ano onde será descoberta, será aprovada a vacina para que vidas possam serem preservadas. E nesse instante onde já falamos desde a Câmara de Vereadores de nosso município, eu peço permissão aos senhores, vou me pronunciar aqui sem uso da máscara para facilitar o nosso trabalho. Será uma posse diferenciada, vocês já percebem, pois apenas os empossados, a imprensa e os que fazem parte da Câmara de Vereadores da Qualidade de Servidores estão nesse recinto. mas aqui na frente tem uma certa estrutura e para facilitar o acompanhamento da sociedade geralense, você, de nosso município, de outros estados também, tendo o privilégio por essa facilidade que a tecnologia oferece. Você vai acompanhar todo o acontecimento da posse dos vereadores e prefeito de Geraldo Ponciano. Dito isso, eu quero convidar a vereadora mais votada no pleito de 15 de novembro de 2020, Isabel Luiz Neto, para presidir a sessão solene de posse dos vereadores do prefeito Davi Ramos de Barros e do vice-prefeito Gilberto Bezerra Barros para o exercício do mandato, que tem início em 1º de janeiro de 2021 e término em 31 de dezembro de 2024. Com a palavra, a vereadora mais votada no último pleito, Isabel Luiz Neto.